Música Já fizeram tantos planos para acabar com sua família Eita Deus, mas não acaba Não acaba porque família sustentada pela poderosa mão de Deus Ninguém derruba Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, a sua vida Deus abençoe esta quinta-feira Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio Pai do Senhor, minha pretinha, bom dia Bom dia, bom dia, Pai do Senhor, meu pastor Bom dia, meu amor, bom dia Essa família linda, que é a família de Deus Família pão da vida Essa quinta-feira abençoada, né? Hoje é um dia mais que abençoado para a família pão da vida É um dia onde a gente cada dia mais se alimenta Aprendendo mais a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente a cada um em nome de Jesus Muito bem, amados, a grande preocupação nossa Você sabe que é com a família É verdade E nós vamos falar hoje sobre preocupação Primeiro do que tudo, preocupação não resolve o problema Preocupação não paga a dívida E todas as nossas preocupações Nós devemos depositar nos pés do Senhor A preocupação, ela não ajuda a resolver problemas Quando nós temos preocupações e não sabemos o que fazer Podemos entregar tudo nas mãos de Deus Tudo Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados Eu vos aliviarei Nossas vidas têm que estar nas mãos de Deus E Ele cuide de nós em todo o tempo Ele não nos abandona das necessidades Olha, é importante trabalhar e pensar no futuro Mas existe muita coisa que não podemos controlar E em vez de ficarmos preocupados com tudo que pode acontecer no futuro Devemos confiar em Deus Porque Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã Amém? Vamos ver aqui o que diz o salmista no Salmo 55 No versículo de número 22 Entregue suas preocupações ao Senhor E Ele sustentará Jamais permitirá que o justo venha a cair Olha aí, a palavra de Deus dizendo Entregue suas preocupações ao Senhor Veja primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 7 Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades Porque Ele tem cuidado de vós E olha amor, a ansiedade hoje é um mal que atinge não só os adultos Mas muitas crianças É Sofrendo com ansiedade É o mal do século Mateus, capítulo 6, versículo 34 Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações Basta cada dia o seu próprio mal Eita Deus Jesus disse, preocupe não Cada dia tem as suas preocupações Deixe cada dia cuidar do seu mal Lucas, capítulo 12, versículos 22, 23 e 24 Dirigindo-se aos seus discípulos Jesus acrescentou Portanto, eu digo a vocês Não se preocupe com a sua própria vida Quanto ao que comer Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir A vida é mais importante do que a comida E o corpo mais do que as roupas Observe os corvos Não semeiam Nem colhem Nem tem armazéns Nem celeiros Contudo, Deus os alimenta Aleluia E vocês têm muito mais valor Do que as aves Sabe, uma das grandes preocupações Aleluia Para o pai de família Para a mãe de família É com relação à sobrevivência Jesus está dizendo, se preocupe não Deus alimenta as aves Que são menos importantes do que vocês Imaginem vocês Lucas 12, 25 e 26 Tem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar uma hora Que seja a sua vida Visto que vocês Não podem sequer fazer uma coisa Tão pequena Porque se preocupar com o restante É por isso que Deus diz Nós devemos entregar nas mãos dele Veja Filipenses 4, versículos 6 e 7 Não andei ansiosos por coisa alguma Mas em tudo pela oração e súplicas E com ação de graça Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que isso é de todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus Você veja que a paz de Deus Guarda o nosso coração Aleluia Em Cristo Jesus Hoje a ansiedade tem maltratado muitas pessoas E olha Ansiedade e preocupação Traz sérios problemas de saúde Muitas pessoas são doentes Porque não tem esperança E especialmente não tem fé em Deus E essas pessoas adoecem Porque na verdade Meus amados irmãos Nós não podemos resolver problemas E os problemas que surgem em nossas vidas Às vezes por menor que sejam Eles vão nos trazer preocupações Mas quando a pessoa tem Deus É por isso que você vê crentes Com poder aquisitivo pequeno e felizes Aleluia Porque quando enfrentam problema Entregam nas mãos de Deus Senhor toma conta pai O que o Senhor fizer está resolvido Olha o salmista no salmo 94 No versículo 19 Quando a ansiedade já me dominava no íntimo O teu consolo trouxe alívio à minha alma Olha aí o salmista dizendo Quando a ansiedade já me dominava aqui dentro O teu consolo Senhor Trouxe alívio à minha alma Veja o que diz o salmista No salmo 37 no versículo 25 Já fui jovem e agora sou velho Mas nunca viu o justo desamparado Nem seus filhos bendicando o pão Ele está dizendo que Deus cuida Aleluia Do justo e da sua descendência Verdade E outra coisa irmãos Você sabe que os pais O pai e a mãe Especialmente as mães Elas se preocupam demais com o futuro dos filhos E essa preocupação traz uma ansiedade Que quer abreviar Abreviar os dias Para que tudo aconteça muito rapidamente Porque o nosso imediatismo é muito grande Mas isso vai resolver? Não vai Qual é o certo a fazer? Entregar nas mãos de Deus e descansar E é isso que nós vamos fazer agora Nós vamos orar Entregar nas mãos de Deus Toda a nossa família Quando você diz Deus Toma conta dos meus filhos Dos meus netos Das minhas noras Genros Toma conta Senhor De toda a minha família Toma conta Se você for um comerciante Toma conta do meu comércio Toma conta das minhas vendas Toma conta da minha loja Toma conta Deus Deus vai se sentir feliz Em você estar entregando a Ele Situações que você sabe Que você não pode resolver Deus Ele se alegra com isso Quando você entrega a Ele As suas preocupações Vamos orar irmãos E nessa oração nós vamos dizer assim Pai Sim meu Deus No nome de Jesus Cristo Nós queremos pedir a tua provisão A tua providência Queremos pedir Deus Que o Senhor ampare Todos meu Pai querido Que estão conosco Nesta oração Que o Senhor possa Estender a tua mão Que o Senhor possa Ouvir as nossas orações Aleluia Ah Deus A tua palavra diz Que os teus ouvidos Não estão Senhor Agravados Nem a tua mão encolhida Para que não possa nos ouvir Aleluia E nos socorrer Por isso meu Paisinho querido Meu Deus amado Nós viemos pedir ao Senhor Que o Senhor abençoe Todas as pessoas Que escutam a oração da manhã Que o Senhor abençoe Deus As mães de família Os pais de família As crianças O vovôzinho A vovôzinha Sim Pai Que o Senhor possa Estendendo a tua mão Renovar as forças Porque Deus A tua palavra diz Que o Senhor Renova as forças Renova Deus Renova as forças Renova a alegria Ah Pai Santo Deus amado Nós queremos orar Pelos nossos irmãos No Rio Grande do Sul Deus Oh Pai Estende a tua mão santa Dá ânimo Aos teus filhos Ajuda Senhor O povo do Rio Grande do Sul A reconstruir Suas casas Suas vidas Nós ficamos imaginando Deus A tristeza no olhar Aleluia Ao contemplar Deus Tudo que foi embora Quantos olhos Já não encontra mais A sua casa Sim meu Deus Ah Deus Quantas perdas Pai Oh Deus Nós sabemos Que o teu coração É bondoso Que a tua misericórdia É dura para sempre Socorre o povo gaúcho Deus Sim meu Deus Estende a tua mão santa Socorrendo Abençoando Sim meu Pai Livrando meu Deus De doenças Ficaram tantas doenças Aleluia Pai livra de todo perigo De toda maldade De toda enfermidade O povo que está no Rio Grande do Sul Sim meu Deus Pessoas às vezes Deus que olha para todos os lados E não encontra um comprimido Para tomar Deus eu te pedi Te peço Socorre as criancinhas Socorre Senhor Os anciões As pessoas de idade Que estão ali Senhor Olhando para todos os cantos Buscando uma saída Pensando como vão começar A reconstrução das suas vidas Faz assim Pai Pai Santo Deus amado Abençoa teu povo Deus Abençoa Deus Abençoa Deus Nossas moderadoras Moderadores Abençoa os nossos grupos De oração Abençoa nossos pastores Pastoras Obreiros e obreiras Na pão da vida Abençoa Deus Poderos poderosamente Propósitos Com a casa do Pai Com a igreja A pão da vida Sim meu Senhor A Deus abençoa os que oram Aleluia Por esta obra Deus Por saberem que é uma obra Do teu coração Abençoa Deus Os que pedem oportunidade Para ajudar esta obra Sim Abre Deus A tua mão poderosa E estende Aleluia Sobre toda a igreja A pão da vida Sobre toda a família A pão da vida Concordância Senhor Os que são pão da vida A distância Sim meu Deus Abençoa nossas famílias Enche-nos Da fé e da certeza Aleluia Que nós temos o Senhor Presente em nossas vidas Em nome de Jesus E obrigado Senhor Por tudo Louvado seja O santo e poderoso nome Do teu filho amado Jesus Amém 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 papazinho querido Amém Glória a Deus Nosso coraçãozinho Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Daqui a pouco Pastor Gabriel Batley Bom dia Jesus Logo depois O culto no lar E vem aí O pocinho de Jacó E a noite Tem um culto de ensino A série de mensagens Que o pastor Gabriel Está pregando Sobre os frutos E os dons Do Espírito Santo E você é convidado De estar conosco Não esqueça Que amanhã É o último dia Da campanha Crendo e vencendo O último dia Amanhã com o ato profético Encerrando com o ato profético Na segunda-feira Vamos começar uma outra campanha O Senhor não me deu o nome ainda O Senhor vai me dar esse nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai nos dar o nome A campanha A campanha Crendo e vencendo Meus irmãos Foi uma bênção Está sendo uma bênção Muitas Muitas pessoas Testemunhando Contando suas vitórias Seus milagres Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Amém Amém Beijo Deixa eu dar um abraço Aqui ó Cheio do Espírito Santo As nossas ovelhinhas amadas Deus abençoe Em nome de Jesus Nos encontramos daqui a pouco No culto do lar Fiquem na paz Não esqueça Hoje é o penúltimo dia Da campanha Crendo e vencendo Amém Amém